O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, é composto por 15 membros, com mandato de 4 anos, não admitida a recondução, sendo o seu presidente o mesmo do STF. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 103b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida um recondução, sendo, parágrafo 1º. O Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal.